Vamos falar um pouquinho sobre cálculo agora, que é uma outra perspectiva formal para a mesma questão, certo? E a gente também vai lidar com o caso prático dos táxis. Então, o cálculo é um formalismo diferente para tratar o problema. Ele tem bases diferentes, tá certo? Mas, para vocês entenderem como ele funciona... Olha aí. Não, é só um negócio da divisão. A segunda tabela só pode ter uma coluna? Não. A segunda tabela pode ter mais de uma coluna, mas todas as colunas... A pergunta é da divisão, né? Todas as colunas da segunda tabela têm que estar também na primeira. Porque ele vai fazer o match de todas. Você entendeu? Bom, vamos lá. Então, a gente agora vai ver sobre a perspectiva do cálculo, certo? Como a gente trata as mesmas questões, tá? Eu não vou mostrar o cálculo inteiro, eu não vou mostrar todas as possibilidades, porque a gente gastaria um tempo bem grande aqui, mostrando as bases formais e conceituais disso aqui. Então, eu vou fazer uma visão bem simplificada da coisa, tá certo? Só para vocês entenderem o que é o cálculo e o papel dele nesse contexto. Então, o princípio geral do cálculo relacional, tá certo? Ele tem uma forma de expressão, como vocês estão vendo aí, onde a gente tem... A gente sempre coloca essas chaves para dizer que eu estou especificando um conjunto, eu estou estabelecendo um conjunto, e dentro eu estabeleço a regra de formação desse conjunto. Então, eu tenho uma variável que é a esquerda, tá certo? E a direita eu tenho uma função sobre ela, certo? E esta variável da esquerda vai gerar tuplas toda vez que a função da direita for verdadeira, certo? Então, a gente vai ver by example, tudo bem? Então, por exemplo, eu posso dizer que T tal que, é assim que se lê, o tal que, T pertence a Tx, certo? Então, o que isso vai gerar? Veja, ela gera uma relação, ela gera, tá? O que ela vai gerar? Ela vai gerar exatamente essa relação que vocês estão vendo aí, tá? Por quê? Porque todas essas tuplas que vocês estão vendo aí pertencem a Tx. Então, esse é o resultado dessa expressão em cálculo relacional, tudo bem? Como é que eu faço uma projeção, tá certo? À esquerda, eu especifico os campos, ao invés de especificar a tupla inteira, eu especifico os campos que vão ser gerados, tá certo? Então, por exemplo, eu posso botar T marca, T modelo, tal que T pertence a Tx, certo? Então, esse será o resultado desta expressão. E aí, eu estou fazendo um comparativo com a álgebra. Seria equivalente em álgebra a fazer isso aqui. Eu especifico à esquerda os campos que eu quero projetar nas tuplas. Tudo bem? Como é que eu faria uma seleção? Alguém conseguiria chutar uma forma de como eu faria uma seleção, baseado no que eu já mostrei? T pertence a Tx, tal que T pontuando válido e maior que 2.000. Pera lá, vamos lá. À esquerda tem o quê? Hã? T pertence a T. T. Porque é o gerador, é o que vai ser gerado, tá certo? T tal que o quê? T pontuando, ah, T tem que pertencer a Tx. T tem que pertencer a Tx. E T pontuando fabricação maior que 2.000. E T pontuando fabricação maior que 2.000. Então, eu acrescento uma condição. Lembre-se, isso não é a esquerda. A esquerda é o álgebra, é o que vai ser gerado, é o que vai ser produzido. Eu quero produzir T's, tal que esses T's pertençam a Tx e o ânimo fabricação maior. Aí eu produzo esses T's. Certo? Tudo bem? Então, isso é equivalente a fazer uma seleção, como vocês estão vendo aqui em álgebra. Certo? E o resultado seria esse. Como é que eu faria uma união? Vamos ver quem é que é bom nesse negócio aí. Como é que eu faria uma união? Eu não tenho operador de união aqui em cálculo. Não tenho. T, tal que T pertence a C1 e T pertence a C2. É assim mesmo? Eu não acho que é assim. A ou. Ah! É uma operação de ou. É uma operação de ou. Então, T, tal que T pertence a C1 ou T pertence a C2. Certo? Então, interseção. Hã? Aí eu uso o end. Aí eu uso o end. Diferença! Ê! Essa eu quero ver, hein? Essa eu quero ver. Essa nem eu lembro. Nem eu lembro. Vamos lá. T pertence a C1 e não pertence a C2. Hã? T pertence a C1 e não pertence a C2. Ele pertence a C1 e não pertence a C2? O que vocês acham? Não pertence a C2 e pertence a C2. Hã? Ou ao contrário? Não. Depende da ordem da diferença aí, não? Ah, não. Você pode pôr o não pertence a C2. O erro é... Ah, é. Isso tudo bem. Mas o que eu estou falando é... O pertence e não pertence depende da ordem da diferença. Né? Certo? Então, ele vai pertencer à primeira e não pertencer à segunda. Certo? Tudo bem? Não é bonito? O cálculo é bonito também, sabe? É porque... É porque depois a gente não vai... A gente não vai usar mais o cálculo em outras coisas. Então, eu vou dar mais ênfase à álgebra. Mas o cálculo tem a sua beleza. Ele tem uma certa poesia, né? Como é que eu faço o produto cartesiano? Esse é a pegadinha. Porque esse eu não mostrei... Quer dizer, mais ou menos. Se você pensar, você vai conseguir pensar no produto cartesiano. Vamos ver se vocês são... São bons mesmo nesse negócio. Hã? Você faz uma tupla. Hã? É, você tem que concatenar as duas tuplas, né? Uma tupla como? Você vai falar onde? Lado esquerdo? É isso mesmo. Eu vou produzir coisas do lado esquerdo. Porque, olha só. Ele sempre vai tentar pegar tudo que atende a condição da direita para a esquerda. Certo? Então, eu digo T e S tal que T pertence a C1 e S pertence a R1. Então, ele vai pegar tudo que atende a essa condição. Certo? Que é todas as combinações de T e S. Isso é um produto cartesiano. Certo? Como é que seria uma junção? Ah, é só usar o produto cartesiano e a... E a condição? E a condição? E a condição. Certo? O produto cartesiano. Certo? E uma condição? Tudo bem? É... É aqui o junção. Você botou igual. Tá? Não tem nada de novo aí. Tudo bem? Calma lá. A gente vai chegar nisso aí. Variáveis livres. Como é que você faria uma variável livre? O que é uma variável livre? A variável livre é chamada de livre aquela que aparece à esquerda. Tá certo? Então, ela é o que vai gerar, vai produzir o resultado da expressão. Certo? Ela é chamada de variável livre. Tudo bem? Mas, eventualmente, eu quero usar variáveis que não vão gerar nada à esquerda. Mas vão, de alguma forma, contribuir na seleção, no condicionamento do que está à direita. Tá certo? E, toda vez que eu usar esse tipo de variável, como ela não é livre, eu tenho que quantificá-la. Tá? Eu tenho que usar qualificadores de escopo para essas variáveis que são variáveis ligadas. Então, eu posso usar qualquer que seja ou existe pelo menos um. Eu não vou entrar em detalhes muito refinados nesse negócio, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas, só para a gente ter uma ideia de como é que eles funcionam. Então, vamos pensar no quantificador existencial. Tá certo? Existe pelo menos um. Vamos ler essa expressão e tentar entender o que ela está nos dizendo. Tudo bem? Então, note que eu tenho uma variável S, mais internamente. Vamos ler de dentro para fora. Eu tenho uma variável S, certo? E essa variável S, ela não aparece na esquerda da expressão. Tudo bem? Então, ela não é uma variável livre. Tá? E, portanto, eu preciso aplicar nela um condicionador. Tá? Então, eu vou dizer que existe pelo menos um S. Tá? Em que S pertence a R1. E o ID dele é igual ao ID do T. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu usei um condicionador existencial para S. Tá certo? Só que esse S está ligado a T. Tudo bem? Então, vamos lá. O T pertence a C1. Que seria a primeira tabela. Tá certo? E existe pelo menos um S. Tal que o S, certo? Tem o ID ligado ao ID do T. Certo? E aí, eu mostro na esquerda o T. O que vai aparecer como resultado? Porque eu estou imaginando que tem duas tabelas. Essa da esquerda é como se fosse a tabela C1 de onde eu estou tirando o T. A tabela da direita é a R1 de onde eu estou tirando o S. O que vocês acham que vai gerar essa expressão aí? Doriana, certo? Só que ele só vai mostrar esse pedaço. Porque eu não estou mostrando o S porque S não é uma variável livre. Ele não está aparecendo à esquerda. Tá certo? Então, ele só vai mostrar o T. Note. Então, essa construção que eu fiz, ela poderia ser feita de outra maneira. Mas, aqui eu criei dessa maneira para mostrar para vocês que eu tenho uma variável que ela não aparece à esquerda, ela não é livre. E se eu quero relacioná-la, ela vai ser ligada ao T. Se eu quero relacioná-la com o T, eu preciso dar um quantificador para ela. É, no caso só tinha um. Hã? Só tinha um que oferecia essa construção. É, mas poderia ter vários. Então, e se tivesse vários e como o quantificador aí existe pelo menos um com o T? Mas existe pelo menos um para cada T que pertence a C1. Tá. Essa condição, ela vai ser uma condição que vai testar as duas coisas. Tá certo? Então, para cada T que pertence a C1, tá? Vai ter lá um... Existe pelo menos um S que atende a essa condição de dentro, que é igual ao T. Ah, tá. Você tem isso. Então... É. Exatamente. Aí... Porque o T é livre. Então, o T itera. E aí você vai procurar S que atendem a essa condição existencial. Certo? Quantificador universal. Agora chegou no... Como é que eu faria uma divisão? Para fazer uma divisão, eu vou precisar do quantificador universal. Por quê? Porque eu vou precisar testar qualquer que seja o táxi. Certo? Eu preciso do qualquer que seja agora. Eu tenho que testar todos. Ou seja, eu tenho que atender a todas as condições. Tá. A condição, ela vai ficar complicada. Tá certo? Então, a gente vai ter que ler ela devagar. Encontre os clientes que tenham andado com todos os caras da marca Ford. Que é o que a gente fez com a divisão. Tá certo? Que é isso aqui. Então... É assim, ó. É a mesma que a gente fez antes. É a mesma divisão. Seria CP pelo SF? Hã? Seria o SR2 dividido pelo SFR. Tá. Bom. É. Então, o que eu tô fazendo aqui? Tá certo? Primeiro, eu tô pegando todos... Olha só. C são clientes. Tudo bem? E R são táxis. Tudo bem? Tá certo? Aí, eu tô pegando o seguinte. Na condição mais interna, eu tô fazendo aquela mesma coisa que eu fiz antes. Eu tô relacionando cliente com táxi. Tá certo? Tá vendo que eu tô relacionando cliente com táxi aqui? É o que é CP. Hã? O que é CP? É porque aqui, eu tô usando a tabela de clientes. Que não tá aparecendo aí, né? Na verdade, é. É, eu não tô usando as tabelas que tão embaixo, na verdade, né? É isso que você tá falando. Peraí, mas qual que seria a CP? A CP é a tabela de clientes. Ah, tá. Tem todas as... A CP é a tabela de clientes, é. É, as tabelas aí, elas não tão muito bem agora que eu tô vendo. Porque eu tô falando de SR2 tá aí, tá certo? Eu tô falando de SFR tá aí, mas eu não tô falando de CP. É, CP seria a tabela de clientes particular, na verdade. Tá certo? Que eu não ilustrei aí. Então, o que eu fiz, na verdade, foi o seguinte. Internamente, eu peguei... Eu relacionei SR2 com SFR, usando aquela técnica do existe pelo menos um, como eu tinha feito antes. Tá certo? Então, essa construção interna aqui, a parte interna da construção, ela relaciona o S... Vocês estão entendendo isso? Não. Aqui, ó. Essa construção... Deixa eu pegar essa construção aqui. Essa parte da construção aqui, ó. Tá? Essa... Não. Sem o qualquer que seja. Desculpa. Essa parte da construção aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa parte da construção é igualzinha a que eu fiz antes. Tá? Eu uso ela pra se relacionar SFR, que são as placas, com os clientes. Tá certo? Tá vendo o que eu faço? T pertence a SFR e existe pelo menos um SR2, onde as... O C... Onde as placas coincidem. Né? A do R e a do T. Elas coincidem. Tá certo? Na verdade, só essa condição aqui da esquerda que não faz parte da história. Tá? Agora. Bom. Agora eu vou estar fazendo o seguinte. Lá fora, eu estou pegando clientes e usando esse cliente de fora pra filtrar aqui dentro. Tá vendo? Client igual a Client. Significa que eu estou pegando os clientes aqui e só filtrando os que correspondem ao cara de fora. E aí eu uso um qualquer que seja. Tá? Qualquer que seja me diz que todos os caras aqui tem que atender a condição. Tem que satisfazer a condição. Qualquer que seja o cara tem que atender a condição. E aí isso vai gerar um resultado equivalente à divisão. Tá certo? Bom. Na verdade é assim. Eu não quero perder muito tempo com isso. Eu não vou pedir pra vocês fazerem uma coisa dessa na prova. Não se preocupe. Tá? É só pra mostrar pra vocês que em termos de poder de expressão a gente consegue fazer as mesmas coisas. Tá certo? São... São... E por que existem duas formas? Porque são duas... Dois formalismos diferentes para a mesma coisa. Tá certo? Pra resolver o mesmo problema. Tudo bem? E agora a gente vai pra terceira...